Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e hoje no vídeo vamos falar sobre pequenas atitudes, pequenas coisas que nós podemos mudar, mas que fazem total diferença no resultado final do nosso desenho, da nossa pintura. Então acompanha aí para descobrir quais são essas dicas. Três dicas que são bem simples, mas vocês vão ver que fazem muita diferença no resultado final. Primeira dica, qual é o material que você usa para desenhar, fazer traços, sketchings, enfim. Isso influencia muito. Eu, particularmente, amo usar lapiseira. Geralmente as pessoas usam lápis, mas o que eu sinto confortável é usando lapiseira. E que lapiseira, por exemplo, que eu posso indicar para vocês que são muito boas para fazer ilustração, sketch e desenho em geral? Eu tenho aqui duas da Pintel. Eu tenho aqui duas da Pintel. Por mais que elas sejam do mesmo modelo, da mesma linha, o tamanho do grafite influencia bastante no resultado que você vai ter. Então, basicamente, assim, para ficar bem simples, essa aqui é 0,5 e essa aqui é 0,9. A 0,5, para fazer desenho técnico, ela é melhor, porque ela tem uma ponta mais fina. E, então, pela ponta ser mais fina, o grafite geralmente é mais rígido. Então, é melhor para você usar, por exemplo, com régua, coisas desse tipo. E como o material, então, do grafite é mais rígido, é mais fácil de machucar o papel. Então, eu não recomendo ela muito para a parte do desenho. Ela não é ruim. Ela não é ruim. Só acho que ela é... o grafite 0,5 é melhor para desenho técnico. Ops. Já a 0,9 é a minha favorita porque é um pouquinho mais grossa, obviamente, do que a 0,7. E experimento escolher um grafite que seja mais macio para desenho. Já que é mais difícil a gente usar grafites mais macios, porque é mais difícil de achar mesmo para colocar na lapiseira. É mais fácil a gente achar um lápis 6B, por exemplo, do que um grafite. Mas tem alguns modelos de grafite que, se eu não me engano, da própria Pintel, porque foi do próprio Pintel que eu comprei o grafite. É possível comprar nesses modelos mais macios. Então, eu recomendo a 0,9 para fazer os desenhos, rascunhos e etc. E a minha favorita, mas que, vou ser bem sincera, é extremamente semelhante a essa aqui da Pintel, da 09. Que é a da Carandache. Acho que só tem esse modelo... não, mentira. Não tem só esse modelo de chapiseira da Carandache. É que, de pontas finas, esse é o único modelo disponível. Se eu não me engano, tem 0,5 e 0,7 que é essa. E eu não sei se é porque ela é mais gordinha, ou porque eu simplesmente amo a marca, enfim. Eu acho ela muito gostosa para o uso do desenho. Mas, vou ser bem sincera, essas duas são extremamente semelhantes. O preço também é muito semelhante. Se eu não me engano, a média de preço dessa é R$30,00 e dessa R$40,00. Ah, só um detalhe importante, porque na Pintel existem muitas linhas de lapiseira. Esse modelo chama Grafjir. Grafjir 500. É, isso mesmo, Grafjir 500. Então, ela tem meio que esse metal aqui no meio, para você poder apoiar. segurar, ter mais firmeza. E é basicamente isso, assim, que ela tem de diferente, mas o material dela, por exemplo, é melhor. Não é plástico. É um tipo de metal. Eu tenho essas duas lapiseiras que eu comprei elas juntas, praticamente. Sei lá, uns 5 anos, mais ou menos. E elas funcionam perfeitamente até hoje. E o Grafjir, inclusive, dura muito tempo também. Então, eu gosto muito dessas três. Então, se você gosta de lapiseira, são boas opções essas três. Dica número 2. Gente, que borracha vocês vêm usando para os desenhos de vocês? Porque pode parecer idiota, mas a borracha influencia muito também. Por quê? Sabia, não? Basicamente, o que que acontece? A borracha é ela que vai, óbvio, apagar o desenho, o erro ou um detalhe que a gente queira fazer. Não. Mas é a borracha que pode manchar o desenho. É a borracha... É a borracha que pode manchar o desenho, deixar aquele borrão, assim, meio preto, acinzentado, que não é legal. É a borracha que pode machucar o papel de tanto que a gente fica lá apagando. Então, essas coisas fazem muita diferença. Eu tenho muitas borrachas. Mas isso é bom, porque cada coisa que eu precisar, eu sei que eu vou ter uma borracha perfeita, vamos assim, para o estilo, para a minha necessidade. Mas eu vou mostrar para vocês as que eu mais uso. Primeiro, não sei se vocês conhecem. Tem uma borracha, no caso essa aqui. Essa é colorida, mas assim, não tem nada em especial para ela ser colorida. Só é o tipo dela mesmo que é bom. Vocês vão ver que é uma borracha maleável. Parece até uma massinha. Mas não é uma massinha, é uma borracha. E aí, conforme você vai usando, você pode ir tirando os pedaços e jogando fora. Ou se você quiser tentar, você pode tirar o pedaço que sujou na hora que você apaga. E vai fazendo um bolinho só com a massinha suja. Eu, particularmente, acho melhor jogar fora, mas se você quiser guardar, é uma opção. E por que essa borracha é legal? Porque você consegue tirar muito o grafite do papel e ela não machuca nem um pouco o papel. Nem um pouco. Não fica aquela... Ai... Sabe quando você fica apagando, 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 e você já vê que... Putz, não é legal fazer isso. Já não é legal fazer isso. Mas caso você faça isso, ou mesmo que não faça isso, esse tipo de borracha é muito boa porque ela tem uma capacidade muito grande de tirar grafite. E não machuca nem um pouco o papel. Então é uma borracha... Uma barracha. Não. É uma borracha muito boa. Preço... Essa aqui na Fábio Castel eu acho que foi R$12,00, mais ou menos. No caso, na Fábio Castel, esse tipo de borracha chama... Goma. É isso. Goma. Mas eu já vi outras pessoas chamando de miolo até. Miolo de pão, coisas assim. Mas... Enfim. O nome que tá aqui registrado é Goma. Uma borracha mais maleta. Uma que pode ser até meio divertida são essas elétricas. O que tem de especial nessa borracha? Por ela ser menor, você consegue fazer alguns detalhes. E se você não for do tipo que tem... Não for o tipo de pessoa que tem aquele péssimo hábito de fazer os riscos extremamente fortes. Assim, chegar e marcar no papel. Isso é um péssimo hábito. Não faça isso. Então você pode conseguir apagar pequenos desenhos com essa borracha aqui. Às vezes você quer apagar uma aresta. Enfim, detalhes. Desenhos que não sejam grandes. Essa borracha é muito boa porque você consegue ir exatamente onde você quer e ir apagando. Essa aqui eu encontrei na... Na... Na Daiso. Foi super baratinha. 10 reais. Eu fiquei, inclusive, muito surpresa que veio pra Daiso aqui do Brasil. Porque esse tipo de coisa aqui você não acha em todo lugar. Então ela é baratinha. Eu, particularmente, prefiro mais esta. Que é da The Rint. Só que... Eu quebrei ela. Eu derrubei ela no chão e... Ela não funciona bem como antes. Mas ela é melhor do que essa. Só que em compensação eu acho que essa borracha é 70 reais, algo assim. Mas é muito boa. Então, por favor, você que tem borrachas mecânicas... Não derrube no chão porque caiu do chão, quebrou. Já era. Eu montei a outra lá, mas... Não deu certo. E tem mais essas duas aqui. Isso aqui é normal. Você acha em papelaria. Que vem até com... Com refil, conforme você... Vai usando. Você só troca o refil. Essa aqui já tá desgastado. Então eu não sei dizer qual que é a marca. Mas assim... Na Calunga, por exemplo, tem várias dessas assim. E é muito boa. Eu uso geralmente essa pra apagar as coisas. E detalhes... Eu uso essa aqui da... Nossa, o cabelo aqui no meio. Da... O nome é Mono Zero. E a linha é... Não, a linha não. A linha é Mono Zero. Mas a marca é Tombow. É uma marca muito famosa de... De Pen Brush, inclusive. Pra fazer caligrafia. Mas elas têm essas borrachas super legais. Que são... Olha isso. 2.3. É muito fino. Essa borracha não é uma boa pra apagar. É porque ela é muito pequena. Então pra apagar alguns detalhezinhos é interessante. Mas é só pra isso. Dica número 3. Que papel que você vem usando pra fazer os seus desenhos? Seja ele pra rascunho ou já pro trabalho final. Você não tá usando sulfite, né? Por favor. Porque assim, sulfite não é opção pra gente fazer trabalho legal. Sufite é pra imprimir coisa e ponto. Nada mais. Se você quiser usar o sulfite pra fazer os seus rascunhos, nada contra. Já usei também por muito tempo e... Ok. Assim, nenhum problema. Mas assim, pra trabalho final, quando você já for pintar, por exemplo... Por favor, não usa sulfite. Não usa sulfite. O papel é extremamente importante. E se você não tiver usando o papel certo pro tipo de arte que você tem, O seu desenho poderia ficar extremamente melhor, mas bem acabado, com a aparência de mais elaborado, Pelo simples fato de você trocar de papel. Então eu vou deixar aqui só algumas dicas de papéis interessantes. Não vou falar de cada um deles. Vou aqui sugerir pra vocês, caso você ainda fique usando aí o sulfite, E por favor, não use o sulfite. Quer rascunhar? Ok, tudo bem. Mas não usa pra trabalho final, por favor. Vamos lá. Se você é fã de markers como eu, com umas famosas cupics, Tenho aqui dois papéis muito legais pra indicar. Uma é essa aqui. É o tipo Bristol. Bristol geralmente é o tipo de papel pra usar markers. E essa aqui é Extra Smooth Surface Drawing Pad, da marca Winsor & Newton. É um papel extremamente caro, por isso que dessa aqui, inclusive, eu só tinha um papel pequeno e... Já acabou. Mas a minha humilde opinião, não existe papel melhor do que esse, pra markers. Se você gosta de pintar, ó, esse aqui é muito legal. Ele é aquele tipo de papel, é... como se fosse card. Por isso que ele chama Bristol Card... é... Bristol Card... é... Bristol Board. Outro papel muito legal pra você usar com markers é o próprio papel da Cupique. Existem vários modelos, mas, em específico, eu gosto muito desse, que é o Premium Bond Paper, que é dessa linha roxinha. Ele não chega a ser um Bristol, mas ele tem uma gramatura alta também, que nem o do tipo Bristol. Esse aqui, do Bristol, tem 250 gramas, o que é bastante excelente. E esse tem 157 gramas, que é uma média boa. Então, esses dois, para markers, são excelentes. E para lápis de cor... O meu favorito também é da mesma marca, do outro, que é da Winsor & Newton. Esse papel aqui é da linha Medium Surface Cartridge Pad. Geralmente, essas opções, quando é Medium, Smooth, Extra Smooth, enfim... Existem a... você pode ir trocando. Então, essa linha tem o Medium, mas também tem outras. Então, se você quer uma superfície mais lisa ou mais com textura, você tem que acompanhar aqui o tipo. Mas esse aqui eu acho perfeito para lápis de cor, tanto que você vê que na capa ele já indica que é para isso. Mas, assim, é na medida certa a textura. Tem uma gramatura ok também, que é 130 gramas. Permite inúmeras camadas, assim. E ele não é um papel tão grosso para isso. Então, adoro e super recomendo. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Podem parecer coisas muito bobas, mas fazem total diferença na hora de você fazer o seu desenho. E aqui me arrisco dizer que o papel é 50% do seu trabalho. Então, se você usa um sulfite ou um papel ruim, o seu trabalho não vai ficar muito legal. Ou mesmo você pode estar usando papel errado. Às vezes você quer usar aquarela e está usando um papel para lápis de cor. Não pode. Cada papel tem um tipo específico. E você tem que comprar o certeiro para você. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se você não acompanha ainda o canal, por favor, se inscreva. Dá um like no vídeo. E é isso, gente. Acompanhe as próximas dicas. E vai treinando. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Quintena Coelho